Essa imagem aqui, vocês sabem o que é isso? Quem respondeu, uma fruta acertou. É a pitaya, eu também não conhecia, provei, muito boa, doce, uma delícia. Para a saúde ela também é ótima, ajuda a perder peso, diminui as chances de pegar gripe, diminui o colesterol ruim e também ajuda no funcionamento do intestino. Pois bem, aqui em Santa Catarina, e o Diane, produtores lá do sul do estado estão bastante aí com uma expectativa boa para a safra deste ano, dessa fruta que é exótica e também pouco conhecida ainda aqui em Santa Catarina. É verdade, a expectativa é de um crescimento de 30%. Quando você falou na abertura, ele não conhecia a pitaya, provei, procurou os benefícios também, né, Fernando Machado? Procurei na internet, porque alguns amigos do sul do estado conheciam, apresentaram e falaram, é muito boa para a saúde. Eu pesquisei na internet e vários sites de saúde, de especialistas, indicam a pitaya para justamente esses pontos que eu acabei de colocar. E muita gente virou famosa nas redes sociais, né, ali no Facebook, no Instagram, você olha a foto, estou comendo, não estou comendo. Eu fiquei curiosa, não provei ainda, vou provar, mas será que muita gente conhece mesmo essa fruta? Ela é exótica e cultivada na Ásia e na América Central, mas aos poucos vem ganhando espaço entre os produtores e a mesa dos catarinenses. Mas será que todo mundo conhece a pitaya? Sabe que fruta é essa? Que fruta é essa? Posso ver com a mão? Claro. Como é que é o nome disso aqui? Não lembro agora. Não, não sei. Alguns já sabem. É pitaya. Pitaya? Já comeu pitaya? Já, já. Eu tenho um pé. Tenho um pé? Tenho. Por que resolveu plantar? Porque diz que é muito bom, né, para a saúde. A fruta chegou no Brasil há mais ou menos 10 anos e mesmo assim ainda não se popularizou por aqui. Segundo esse engenheiro agrônomo, existem dois motivos. Preço também, claro, né, ela chegou agora e também a questão do marketing, né, do marketing, da propaganda. Mas os produtores estão tentando deixar o valor da fruta mais acessível. Em 2013, o preço do quilo da pitaya passava de 15 reais. Há quatro anos, seu Claudemir começou a cultivar a pitaya, uma alternativa já que tem plantação de fumo e produção de leite. Tudo começou quando comprou alguns pés numa feira. Aí veio uma prima aqui e queria que eu plantasse na terra dela, para plantar a meia. Eu digo, não, então plantemos. Porque o custo no começo é alto, né. Seu morão, é a muda, aí sai um pouco meio caro. Então daí eu entrei sócio com ela e estou plantando até hoje. E é uma fruta que você não usa agrotóxico nenhum, né? Não, não uso nada de agrotóxico, nada. Tudo orgânico. No primeiro ano, conseguiu lucrar pouco mais de 1.400 reais, com menos de 500 pés plantados. Hoje, consegue pouco mais de 20 mil, com quase 800 pés. Por que está te apressando? Aumentar o negócio? Aumenta mais uns 300 pés que eu plantar. O sul do estado é a maior região produtora da fruta. São 117 famílias plantando pitaya. Neste ano, espera-se um aumento de 30% na produção da fruta, que traz diversos benefícios para a saúde. Diversos minerais, vitaminas, antioxidantes, vitamina C. A colheita da pitaya vai até o mês de maio. Aumentar o conhecimento, né? Aumentar o conhecimento, né?